Oi gente, mais um vídeo começando e eu estou de volta no Rio Grande do Norte. Eu recentemente vim aqui pra Natal e pra Pipa, já tem uma série de vídeos aqui no canal e dessa vez eu vim pra conhecer São Miguel do Gostoso, eu vou passar três dias aqui compartilhando tudo com vocês, então bora comigo! Pra chegar em São Miguel do Gostoso, voei até o aeroporto de Natal e de lá eu peguei um transfer até Gostoso que fica a cerca de 100km de distância, o que dá mais ou menos 1 hora e 45 minutos dependendo do trânsito. E chegamos agora aqui em São Miguel, gente, como vocês podem ver, eu cheguei à noite, já tá escuro, então amanhã eu mostro aqui a pousada pra vocês com calma e hoje a programação vai ser noturna, então eu vou sair pra jantar, vou dar uma passadinha lá na primeira noite do festival, então bora lá comigo! Pra jantar a escolha foi o Espaço Mix, esse restaurante na beira da praia que tem um ambiente espaçoso, charmoso e muito aconchegante. No dia que fui estava bem tranquilo, como vocês podem ver, mas tem dias que rola um somzinho ao vivo. Pedimos drinks, entradinhas e pratos principais e estava tudo uma delícia, super recomendo! Tchau! Tchau! Vou mostrar agora pra vocês então um pouco da pousada que a gente está ficando, é a curva do sol. Olha só que delícia, gente! São vários meio que chalézinhos assim. Esse aqui é o meu, essa parte externa já tem uma varandinha, aí aqui, olha só, ele é mega espaçoso, aqui na parte de baixo tem um sofazinho, ali uma TV, aqui tem uma mini cozinha, tem ali algumas louças, microondas, geladeira. Aqui na parte de trás, olha só que legal isso aqui, é uma área que tem um, eita que bateu a porta, tem um tanque, então dá pra lavar biquíni, roupa de praia, alguma coisa assim que precisar, e aí pra cá nós temos a parte do banheiro, então a pia fica aqui fora, já tá cheio das minhas coisas aqui em cima, ó, aqui um espelhinho, secador de cabelo, muito importante, e pra cá a parte do banheiro, ó. O chuveiro é super bom, e agora vamos lá pra parte de cima, aqui na parte de cima nós temos o quarto, uma caminha de casal, bem confortável, o ar-condicionado, aqui um espelhinho pra gente conferir os looks, e tem a opção de ventilador também, se não gostar muito de ar-condicionado, tem também esse ventilador, aqui já deixei minha malinha esticada, aqui um mini armariozinho ótimo, que eu já tô deixando todas as coisas bem organizadas, já pendurei algumas coisas ali no cabide, e é isso gente, super recomendo essa pousadinha pra vocês. Cafézinho da manhã, peguei uma frutinha, e olha só essa tapioca gente, eles chamam de tapioca rendada, é com essa casquinha de queijo com alho por cima, meu Deus, eu amo, e ó, tamo com a mesa cheia aqui, esse iogurte eles fazem aqui mesmo, e aí pra lá tem uns suquinhos, tem várias opções ali, tá exclusivo pra nós, ó, tá só nós aqui. Café exclusivo hoje. Viemos caminhando da pousada, deu mais ou menos uns 10 minutos, e a gente chegou aqui na primeira praia oficialmente, que é a Praia de Maceió, estamos indo pra lá ver como é que é, o mar parece bem verdinho, e aqui já tem esses coqueiros maravilhosos que eu amo. Praia particular, só tem a gente na praia, mas é lindo aqui, e olha como a faixa de areia é larga. caramba, é muito gigante, o mar é só lá no final. E voou o boné. Andou quilómetros, que é o boné. Próxima parada, viemos aqui num beach club, olhamos o carrinho aqui, estamos nos encaminhando aqui pra frente, e esse beach club fica aqui na praia de Rapadura, então é a terceira praia que vamos conhecer aqui. Ó gente, piscininha, bar molhado, muito lindo aqui, vários bangalôs, tem umas redes também, e a praia já é logo ali na frente. A gente vai ficar nesse espacinho aqui, aí tem dois sofazinhos, aqui uma redinha, e logo lá na frente já é praia, mais tarde eu vou lá pra mostrar pra vocês um pouco como que é. Chegaram nossos drinks, olha que coisa mais linda, gente. Chegaram nossos pedidos, as entradinhas, foi ispa de peixe, e esse aqui é um camarão empanado, o cara tá muito boa. Estamos agora indo conferir aqui a praia da Rapadura, a gente vai tentar subir o drone, só que gente, aqui é uma ventania que não para, então não sei se vai dar muito certo, mas vamos tentar, porque acho que o visual lá de cima vai ficar muito lindo. E aqui São Miguel do Gostoso fica bem na chamada esquina do Brasil, vou inserir aqui na tela um mapa pra vocês visualizarem onde fica. Então venta muito, sempre. E a gente consegue visualizar, ó, várias fontes de energia eólica, então vários moinhos de vento, pra lá tem alguns, pra lá tem outros. Então aqui realmente é um dos maiores produtores de energia eólica do Brasil, porque de fato tem muito vento. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Agora viemos jantar aqui no restaurante da pousada Mar de Estrelas. Aqui é muito comum isso, sabe? Ter pousadas que também funcionam como restaurantes e qualquer pessoa pode vir comer, né? Não só quem tá hospedado. Chegou agora o nosso prato principal. Olha só como que vem. É um peixe grelhado, ele vem assim, ó, na chapa, junto com mais uns bolinhos de macaxeira, uma porçãozinha de arroz. E aqui pedimos, além da entradinha do queijo coalho, uma jarra de suco de canceiro natural, tá? Tudo muito bom. Chegamos agora aqui na Rua da Xepa. É famosa, é um dos principais lugares pra vir aqui em Gostoso. É uma ruazinha com vários restaurantes lá na frente. E é onde tá acontecendo aqui o Festival de Jazz. Então, já já estamos indo pra lá e vou mostrar tudo pra vocês como que é. E fechamos a noite dando uma passadinha no Festival de Bossa e Jazz, que estava rolando em outubro. Festival rolando lá atrás. A gente foi obrigado a vir aqui na praia, dar uma olhadinha. Simplesmente, olha a rua. Olha isso. O vídeo não dá pra expor o que tá essa rua, mas tá absurdamente, tá uma bola laranja. Tá muito lindo. E o céu aqui é muito estrelado. Também não aparece no vídeo, mas tá um cenário muito lindo. E é absurdo como a faixa de areia aqui é enorme, enorme. Tipo, tudo isso daqui é faixa de areia, ó. A tela no final é muito grande. Bom dia, gente. Mais um dia começando aqui em São Miguel do Gostoso. E a nossa primeira programação do dia vai ser viver uma experiência gastronômica. Mas pelo que todos falam, gente, esse lugar super recomendam. Dizem que ele é super concorrido. Tem que reservar cinco meses de antecedência. Chama o Jangadeiro. E parece que é um restaurante na casa dele. Tem várias experiências envolvidas. Eu tô super curiosa pra ver como é que é. E vou levar vocês junto comigo. Bora lá? E chegamos aqui no Jangadeiro. Esse lugar, gente, ele tem um conceito de um gastrolar. Ou seja, é um restaurante que funciona dentro da própria casa, né? Então, ó. Aqui fica a parte da cozinha. E nessa sala aqui, a gente consegue observar várias fotografias do pai dele. Que ele fez fotografias no mundo todo. Aqui tem várias do Rio de Janeiro. Olha só. Aqui da construção de Brasília. Ele tava contando a história de cada uma delas pra gente. E aqui tem uma foto dele, ó. Do pai dele. Nossa, é muito incrível esse lugar. Ó, até aqui na geladeira tem uma fotografia. Aqui na área externa tem várias mesinhas. Várias redes espalhadas. Nossa, eu amo. Olha que lugar lindo, gente. A nossa mesinha deve ser bem essa daqui, ó. E aí, lá na frente, tem a parte dos bangalôs na praia. E aí, lá na frente, tem a parte dos bangalôs na praia. E aí, lá na frente, tem a parte dos bangalôs na praia. E olha que legal, depois de tomar um banho de mar, nessa parte aqui tem um chuveiro Com água mineral e uma cestinha de produtos fitoervas, pra você lavar o cabelo, tirar o sal do corpo Gente, muito incrível esse lugar, de verdade Chegou aqui agora nossas entradinhas, olha que apresentação linda Esse aqui é um bolinho de feijoada, esse aqui é um bolinho de feijão verde com camarão e um toque de dendê E aqui temos um camarão empanado na tapioca E eles falaram que é um finger food, então é pra ser feito pra comer com as mãos O menu dessa experiência gastronômica do jangadeiro é surpresa E o cardápio sempre varia O valor é de 250 reais por pessoa, mais o valor das bebidas à parte e uma taxa de serviço de 12% Aproveitando que a maré tá baixa, a gente veio, ó, ver as piscinas naturais que formam aqui Olha só, gente, água transparente e muito quentinha Pra fechar aqui a tarde a gente veio no Idílico, que também é um beach club Olha só, o pôr do sol já tá começando lá E o festival, né, o festival C-Jazz tá rolando aqui Ele acontece em lugares diferentes E agora no pôr do sol ele tá rolando aqui nesse beach club Olha só que legal Tem o palco aqui São várias mandalosas, ó, tem uma galera que fica aqui na areia Muito legal a vibe aqui Estamos adorando E olha esse pôr do sol que tá rolando aqui O sol já se pôs, na verdade, é muito rápido aqui Olha que visual lindo Uma galera aqui E aqui atrás é o Idílico Beach Club Olha a janta de hoje, gente Viemos no Bambu Areca Vocês nem sei que eu amo lugar com musiquinha ao vivo, né Nossa, a vibe aqui é muito boa E a gente cansa E a gente não se cansa De ser criança A gente grita Na nossa velha infância Último dia começando e a programação de hoje é certamente imperdível Estamos indo para o Chui Brasil, localizado na cidade de Pureza A cerca de 75 quilômetros de Gostoso É um local com uma experiência bem exclusiva Então tem que ser reservado com muita antecedência O valor pra passar o dia é de 200 reais por pessoa E inclui almoço com menu à escolha E também um bangalô Entramos aqui agora Dei o primeiro mergulho Gente, que água maravilhosa Ela não é quente, ela não é gelada Ela é fresquinha, assim, na medida certa Esse lugar me lembra muito Jalapão É tipo um Jalapão mais Nutella, assim Porque tem estrutura de bangalô Não sei o que O esquema de bandeja de frutas Lá é mais rústico, assim Mas, nossa, muito, muito lindo A gente conseguiu milagre de ter esse espaço só pra gente, ó Geralmente fica cheio de gente aqui nadando Agora todo mundo saiu A gente tá aproveitando pra fazer umas fotos aqui E a gente pediu essa bandeja flutuante aqui E olha só o tanto de coisa que vem Ela tem um valor de 250 reais Vem mais dois drinks também que estão lá E aí vem de tudo, gente, ó Frutas, abacaxi, busqueta, macaxeira, carne de sol É, batatinha frita E aí vamos fazer aquelas fotos com a bandejinha Fica muito lindo Agora estamos indo almoçar Ele serve um almoço aqui a partir da uma hora E aí tem um restaurante E a gente já escolheu o nosso menu com antecedência Para o almoço, há quatro opções de menu Que incluem entrada, prato principal e sobremesa Menu terra, água, vegetariano e o kids E pra fechar nossa programação de hoje Viemos aqui na Praia de Tourinhos E aqui, gente, muitos de vocês me recomendaram lá no Instagram Como sendo o pôr do sol mais lindo daqui Então é claro que a gente veio conferir Agora são, deixa eu ver aqui 5 para as 5 da tarde Já dá pra ver, ó O sol começando a se pôr E quando começa a se pôr é super rápido E olha lá, gente, essa vista incrível O pôr do sol Pra lá a gente consegue ver os meninos de vento, né Um parque eólico E pra lá tem umas calédias Uma vibe meio pipa, assim E a gente vai subir, eu acho, lá pra ver como que fica a vista Ó, tem uma galera lá em cima Que sobe pra ter essa visão aqui do pôr do sol Vamos lá, vamos lá, vamos lá 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 O jantarzinho hoje vai ser italiano Viemos no Positano Viemos no Positano É um restaurante italiano de pizzas, massas Olha só que clima gostoso, gente Chegou agora a nossa pizza, gente Olha o tamanho dessa pizza A gente pode escolher 3 sabores E aí a gente pegou E aí a gente pegou E aí a gente pegou francatupiri Essa aqui é parma com brie E essa aqui é parma, rúcula, tomate e ganapadam Hum, a cara tá boa, hein Saindo do jantar a gente veio a pé Aqui pra dar uma última passadinha na rua da Xepa Nossa, e hoje a diferença De como tá muito mais vazio Em relação aos dias que tava tendo o festival A gente vinha aqui, ó No Borogodó Que muitas pessoas me recomendaram, né Lá no Instagram Só que o dia tá fechado, ó Hoje é um domingo Então infelizmente não vai dar de mostrar pra vocês Mas fica a dica Porque todos dizem que é muito bom aqui Já estou de volta aqui na pousada E assim eu encerro esse meu vídeo aqui Pro São Miguel do Gostoso Espero que vocês tenham gostado de acompanhar Esses meus últimos 3 dias aqui Dá pra aproveitar bastante Esse lugar é muito lindo Então se você vier aqui pro Rio Grande do Norte Vale a pena você colocar aí no seu roteiro Além de Natal e Pipa Dá uma esticadinha Passa aqui um ou dois dias Que tem bastante coisa linda pra ver Não esquece de se inscrever no canal Se você ainda não for inscrito Deixa aquele like no vídeo se você gostou E até a próxima viagem Tchau